O meu divino Foi o celebrante da primeira noite do Novenário com Jesus E queríamos ouvir o Senhor, padre Qual a sua expectativa para esse Novenário? A primeira expectativa é o tamanho do século X O maior do maior É para que nós ganhemos a graça E o poder do lugar diante de Deus A presença de nós cantamos enquanto louvamos E por isso, todos nós passamos aqui Respondemos sim ao domingo